Música Boa tarde É isso rapaz, já começou a semana assim Boa tarde Tudo bem com você? Tudo bem, é que vem cá, você inventa demais Eu não invento nada não Um negócio desse tamaninho assim Você faz um negócio desse tamanho, pelo amor de Deus É isso Trenzinho assim, amanhã trupicou, você fala que caiu, deu três cabaiota E rolou cinco metros Ah não E a partir de agora, os telespectadores aí do sul de Minas Do norte de Minas, Zona da Mata Todos conosco, obrigado, um abraço Bem-vindos, foi ótimo Trabalhou ou folgou? Trabalhei, trabalhei sabadão O outro você folga É, fim de semana que vem, tá? Tá quase chegando, né? É, tá quase chegando Só tem terça, quarta, quinta e sexta ainda, mas tá bom Olha, hoje é aniversário da cidade de Varginha Ah, parabéns Varginha Grande abraço a vocês aí, tudo de bom Também de Januária Alô Januária, quer abraço? Januária também, do norte de Minas, né? Isso Abraço aí pra vocês então Podemos? Podemos Fim de semana de encerramento do Rock in Rio Como é que foi? Ué, Mauro, o festival começou no dia 27 de setembro, né? E terminou então ontem, no dia 6 de outubro O ponto alto da noite do metal, na sexta-feira, foi o show do Iron Maiden A gente comentou aqui, né, no dia Bom, a apresentação surpreendeu os fãs pela grandiosidade, Mauro Foram usados vários cenários Figurinos diferentes, foi lá um avião descendo E aí a banda relembrou as músicas de maiores sucessos, né? Lembrando, gente, que todos da banda tem mais de 60 anos, né? E estão aí em plena forma, né? Rodando o mundo inteiro Bom, depois do Iron foi a vez do show do Scorpions Foi um showzão também E olha o que aconteceu Mauro, o guitarrista Matias Jebs Tocou com a mesma guitarra Que ele usou no show Feito na primeira edição do Rock in Rio Em 1985 Você viu ali? Verde com bandeirinha do Brasil Bem legal, né? Ele foi guardado, esse instrumento foi guardado Pelo presidente do Rock in Rio O Roberto Medina Bom, no sábado Chique, né? No sábado, a Pink arrebentou O show dela foi muito comentado Mauro, foi um dos mais comentados do fim de semana Ela fez muitas acrobacias enquanto ela cantava Olha isso, gente, que maluco Que loucura Ela girou lá com a corda no alto do palco Foi uma loucura O pessoal elogiou muito, viu? A performance dela E tudo isso, fazendo isso E cantava, e rolava pra lá e pra cá É, isso pareceu mais um circo do que um show, né? É Na verdade, é um circo, né? De trapézio Mais um circo do que um show Mas realmente foi interessante Legal, né? É, legal mesmo Diferentão, hein? Bem diferente Demais Ó, e muitos famosos passaram pelo Rock in Rio No último final de semana? Exatamente Teve casal Teve família Teve de tudo Ó, Bruno Marquezine foi com os pais Grazi Massafeira levou a filha Sofia Pra assistir ao show da Pink Da Anitta, perdão É, a Valesca Popozuda levou o filho também Ah, tem um filho grande, né? Tem Moço já Bom, a Isa também tava lá Tava a Camila Queiroz e o Kleber Toledo Juliana Paz e o marido Muita gente, Mauro Eu quero mostrar alguns modelitos Que chamaram muita atenção Vamos lá Paola Oliveira Cortou dois buracos na blusa Deixou o sutiã amostra Ficou bom não, né, gente? Ficou nada, viu? Ficou feio E a Agatha Moreira e o blogueiro Gugloss Usaram uma fantasia em homenagem ao filme Malévola Por que isso? Foram no Rock e Rio desse jeito? Com essas águas? O que quiseram, né? Mas vai esbarrar em todo mundo? Como é que dança? Ah, como é que vai o banheiro, né? Com essa águas? Eu achei bem legal, mas Dá um trabalho, né? Ah, não sei Isso não é um bairro da fantasia, né? É um Rock e Rio, né? Antecipando o Halloween, né? Halloween é só dia 31 de outubro Mas tá bonita a roupa, né? Da Paola não Agora, Poliana Vai ter ou não vai ter show da cantora Marília Mendonça hoje aqui na Capitão? Vai ter, vai ter sim A própria Marília Mendonça já confirmou Ela postou uma mensagem no Twitter Contando que ela vai fazer um show logo mais Às 7 da noite Na Praça da Estação Na Praça da Estação? Meio que surpresa Por quê? Mas surpresa sim Agora já todo mundo já tá sabendo, né, Mauro? Bom, Mauro, isso faz parte de um projeto Que a Marília Dela se chama Todos os Cantos Ela escolhe um local Monta toda a estrutura E faz esse show, então De graça Ela fez essa surpresa em várias cidades já E a gente selecionou essas imagens aí Foi um show feito lá em Recife Ela disse o seguinte Que essa é uma forma De retribuir todo o carinho e apoio dos fãs Que muitas vezes não tem dinheiro Pra poder comprar o ingresso pra um show Por isso ela faz, então, essa apresentação de graça Oliana Belo Horizonte Praça da Estação Numa segunda-feira 19 horas Você já imaginou o que vai virar esse Vai ser um caos Esse centro dessa cidade aqui Numa segundona 19 horas Então imagina O povo vai começar a chegar 18 horas Você imagina o caos que vai ser O trânsito em Belo Horizonte Você não vai passar lá não, né? Hã? Vai Mas todo mundo tem que passar por ali uma hora Porque é um local que você passa Agora, veja bem Você não podia ter feito na arena ali No Mineirão No Independência Em algum local mais Uma praça da Estação Ela escolhe justamente um ponto assim Bem popular Um ponto bem Difícil demais Central Lá em Recife foi no centro histórico Nós já temos nosso programa de trânsito louco Aqui numa segunda-feira Brava 19 horas Então se prepara aí, viu gente? Quem tá aí Saindo aí Ou voltando do trabalho Você que vai pegar ônibus Metrô Então se prepare aí Que não vai ser Nada fácil não, viu? Mas que Aqueles que estejam Indo ao show Que tenham um bom show Tem recado Tem recado Tem recado Cadê os nossos recadinhos? Coloca aí na tela O Thiago A Poli não inventa fofoca Ela só relata os fatos Com veneno Ele tá até rindo Ele tá até rindo Tá vendo? Tá vendo? É, Thiago Tá bom, Thiago Tudo bem Obrigada aí pela força, Thiago O Davidson Boa tarde, Poli Mauro Manda um abraço pra Larissa E o Rian E minha mãe Joana e Helena Eles estão ligados No Balanço Geral Um abraço a todos vocês Obrigada pela companhia E a Simone Melhor hora do dia Assistir o Balanço Geral Parabéns pelo trabalho de vocês Balança Santa Luzia Opa, ó Santa Luzia Aquele beijo balançado pra vocês Obrigada pelos recadinhos Santa Luzia, cidade boa toda a vida Vamos falar do sertanejo Beluti Está com problemas de saúde Está, parece que é um pouco sério Porque ele chegou a fazer shows sentado É, fazer shows sentado é complicado, né? E aí então ele decidiu procurar um médico Aí ele fez vários exames E o especialista descobriu Que a tireoide tá desregulada O índice de glicemia tá muito alto Então é como se fosse pré-diabetes Tem que ficar de olho Agora é tratar O que acontece, Mauro? Os músicos normalmente eles A maioria deles tem uma vida muito desregrada, né? Porque não tem muita rotina Então acaba que não tem muito horário pra dormir Não tem muito horário pra comer Muitas vezes o trabalho é muito cansado Então tem que ficar atento à saúde mesmo, né? Nossa mãe, né? Às vezes dorme mais durante o dia até a noite E carro novo também quebra, né? Como você disse por aí Então tem que tomar cuidado, gente Saúde em primeiro lugar E o ex-jogador Vampeta Fez uma tatuagem pra homenagear A filha que passou por um transplante Grande Vampeta Eita! Esse é antigo, né? Bom, olha lá Você viu a tatuagem? Tá um pouco escuro A filha do Vampeta fez um transplante de coração Por isso ele fez uma tatuagem Que é o desenho de um coração A gente vai mostrar de novo O desenho de um coração Saindo umas flores pela válvula Bonitinho o desenho A Giovanna, essa moça aí Ela tem 16 anos Ela mora nos Estados Unidos com a mãe E com o padrasto E ela fez o transplante no dia 19 de setembro Correu tudo bem E aí toda a família fez essa mesma tatuagem Pra homenagear a Giovanna Olha que legal Tá aí, ó Né? Tá aí, ó Que ela seja feliz aí Tem que ser tendo que estar Transplante de coração, né? Bem complexo, né? Com a Record Internacional Um abraço pessoal Na Record Internacional Tudo de bom pra vocês aí Toda a equipe que trabalha na Record Internacional Dá uma balançada ali Com esse pessoal maravilhoso Um abraço pra vocês aí, hein? Vamos falar do cantor Zé Ramalho Contou como ele conseguiu vencer o vício em cocaína Coisa séria, hein? É Ele falou que teve um dia, mal Porque ele parou E falou assim Hoje é a última vez Olha só E foi assim, gente Parou e nunca mais voltou É óbvio, né? Não deve ter sido fácil O Zé Ramalho, ele disse que sofreu muito Mas ele largou as drogas Só na força de vontade mesmo Claro, ele disse que nunca procurou tratamento É uma coisa difícil, hein? Dificílimo Assim, na raça? Bom, na época Ele tava chegando no fundo do poço Nenhuma gravadora queria trabalhar mais com ele Então ele sabia que ele precisava recuperar essa carreira Então ele disse que ele presenciou o auge do surgimento da cocaína no Rio de Janeiro Ele falou que o cartel de Cali, lá da Colômbia Tava investindo pesado E que várias pessoas das gravadoras Políticos Começaram a usar essa droga justamente nessa época E aí o bom é que ele conseguiu sair dessa, né, Mauro? Conseguiu recuperar a carreira E retomou muito bem, né? Ainda bem, ainda bem Porque eu vou te falar Muita gente já tem ajuda E é difícil sair E mesmo assim é muito difícil, é verdade É força de vontade Bom, e a cantora Cia revelou que está sofrendo de uma doença grave? É, ela tá com uma doença degenerativa Nossa Triste, né? Que isso, e aí? É, eu fiquei também um pouco em choque com essa notícia Mauro Cia fez um post falando que ela tá sofrendo de dor crônica Com uma doença neurológica chamada Elerdanus É uma síndrome genética que enfraquece o tecido conjuntivo do corpo Então a pessoa sente dor, sente dificuldade de se movimentar também Então ela fez um post pra contar Não só pra informar os fãs Mas também pra apoiar outras pessoas que sofrem com essa mesma doença Ela disse que a vida é bem dura Que a dor é desmoralizante Mas que as pessoas não estão sozinhas Nossa É, e ela é nova, viu, Mauro? Ela é muito nova No ano passado, a Cia comemorou oito anos de sobriedade Ela já disse numa entrevista que ela era viciada em remédios e em álcool também É, vai ver que ela era viciada em remédios por causa dessas dores também, né? É, vai ver, ela não tinha ainda o diagnóstico, né? Meu Deus do céu Nova de tudo, bonita Pois é Tomara que saia dessa Bom, e hoje um grande sucesso está de volta à tela da Record TV Escravizaura Que começa logo depois do Bananjo Geral, Poliana? É isso aí, o ator Paulo Figueiredo que faz o Coronel Sebastião Mandou um recadinho para os mineiros, olha aí Foi um sucesso na época do lançamento Continua sendo um sucesso pela qualidade da produção, do trabalho, enfim Nós hoje todos estaremos reunidos às três da tarde para assistir a reapresentação de Escravizaura Olha, Poliana, a novela Escravizaura começa logo depois do Bananjo Geral, viu? Às três e meia e você vê os últimos, depois do Bananjo Geral, mas pera um pouquinho Ela começa, acabou o Bananjo Geral e já começa Mas às três e meia e você vê os últimos capítulos da Bela Feia também Na sequência, Caminhos do Coração É isso aí, pronto Acabou o balanço, escravizaura Depois três e meia e a Bela Depois Bela Feia e Caminhos do Coração Depois Caminhos do Coração Isso aí Os Caminhos do Coração são tão complicados, né Poliana? Tem uns que tem caminho para lá, para cá, para baixo, para o meio Outros não voltam, outro vai e volta, outro vai e não volta mais É complexo Não é isso? É isso Caminhos do Coração Ator revela que não escuta quase nada e que usa até aparelho auditivo Quem é? Sabe quem é? O Pedro Nashlin Você sabe quem é? Olha, ele é filho da... Esse rapaz, Mauro, ele é filho da atriz Lucélia Santos e ele é ex-marido da Luísa Posse Ah Mauro, ele revelou que é parcialmente surdo e que as pessoas se surpreendem quando descobrem Eu mesma fiquei surpresa, porque a gente está acostumada a ver ele aí, né, trabalhando e tudo Ninguém sabe Ele tem uma audição parcial, ele acabou se recusando por muito tempo a usar o aparelho auditivo, mas há quatro anos ele decidiu usar esse aparelho, ele disse que foi a melhor coisa que ele fez Ele falou que não sabe como que ele conseguiu viver ser isso, ele falou que o aparelho auditivo é como os óculos, né, para quem não enxerga bem Exatamente E ele lembrou que existem 30 milhões de surdos no Brasil e que é preciso falar e é preciso se informar sobre reabilitação auditiva Isso mesmo, Poliana, tem toda razão, né Tá aí, né, assumiu, além de assumir, tá dizendo que realmente existe mais de 30 milhões de pessoas Olha, é muita gente, Poliana Muita gente, é muita gente Vários filmes vão ser exibidos de graça aqui em Belo Horizonte para comemorar o Dia Internacional do Cinema de Animação Isso mesmo, o Dia Internacional do Cinema de Animação é comemorado no dia 28 de outubro Eu também adoro, é muito Bom, foi nessa data que o pioneiro da imagem animada, o francês Émile Renaud fez a primeira exibição pública de uma animação em Paris Essa aí, ó Bom, então, essa é uma homenagem a essa data, né Os mineiros vão poder conferir vários filmes de animação franceses Vão ser mais de 30 curtas e longas, tem opções para as crianças também A mostra começa amanhã e vai até o dia 31 de outubro Todos os filmes vão ser exibidos no Sesc Paladio Que fica ali no centro, na Avenida Augusto de Lima, número 420 E é de graça, né, gente? Isso é que é o mais legal Quem quiser ver a programação, olha Tem um site, o site tá aí na tela, olha pra vocês Olha que legal, parabéns aí, viu Ao pessoal da Aliança Francesa Ô, Poliana, sabe um que eu gostei de ver? A animação é o Menino e o Mundo Você já viu? Não Nossa, ele ganhou aí vários prêmios internacionais também Acho que é o Menino e o Mundo, né, o garoto Não, acho que o Menino e o Mundo O Menino e o Mundo O pai dele sai e ele vai atrás do pai dele pra procurar o pai dele É animação, mas é muito interessante Quem não viu ainda, vê Artista se transforma em personagem do filme Harry Potter Quem é agora? A transformação é toda feita com maquiagem É muito interessante, Mauro São vários personagens do filme Harry Potter Quem fez essa caracterização foi a drag queen Fifi Ohara Ela é uma pessoa conhecida na TV Porque em 2012, ela foi vice-campeã da quarta temporada daquele reality show RuPaul's RuPaul's Dag Race Que passa no canal fechado Então, ela também é cantora Ela lançou o primeiro álbum em 2016 E ela manda muito bem, né? Porque olha só como ficaram perfeitas as caracterizações Mas ela usa o quê? Ela usa... Maquiagem mesmo? Maquiagem, maquiagem e figurino só Nossa Olha lá, olha Só maquiagem e figurino Acessórios, né? Claro Então, bem parecida Muito bem feita, né? Olha Impressionante, hein? Impressionante Mas quanto tempo que ela fica pra fazer essa maquiagem? Ah, uma hora deve ser, algumas horas Impressionante É Tá aí Como a maquiagem muda, né? Como dá um negócio... A gente já mostrou várias coisas Só maquiagem aqui, né? Maquiagens hiperrealistas, né? Interessantíssimo Bom, e no próximo bloco você vai trazer o quê? No próximo bloco a gente vai ver como foi o casamento da Tayla Yala e do Renato Góes A cerimônia e a festa foram lá em Recife, no Pernambuco Já já eu conto tudo pra vocês, tá bom? Olha que lugar bonito, hein? Nossa, você viu que lugar bonito E super produzido também, né? Mega produzido ali, né? Até a entrada dela ali em câmera lenta É mega produzido Depois nós vamos ver aí